É a nossa primeira Olimpíada, então a gente não pode estar dispersa, a gente tem que estar sempre... A cobrança é toda nossa e isso é uma coisa que pode influenciar contra, mas a gente está bem preparada e com certeza não vai influenciar positivamente para a gente na competição. O trabalho do psicólogo para nós atletas é muito importante a cada dia, a cada treino, a cada competição. Ele tenta fazer com que o estresse não seja tão grande, que a gente consiga controlar tudo isso dentro da gente, a nossa própria cabeça e de conseguir superar, ultrapassar as barreiras que tem, que são muitos dias de treinamento, várias competições antes da nossa meta principal, que no caso é a Olimpíada. Então ele ajuda a cada dia a gente conseguir suportar tudo isso.